O item 5 é o processo 48.500, 60, 16, 2011, 8, 2. Abertura de audiência pública com vistas ao estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da Companhia Energética do Ceará para o período de 2013 a 2015. Diretor-relator, doutor André Pettone, quem estará lendo o voto é o diretor Edvaldo Santana. Vou fazer um resumo do relatório e depois do posicionamento da Procuradoria eu leio a fundamentação. Este processo deveria ser colocado na pauta junto com o da revisão da COELS, que os dois caminham juntos, mas por enquanto é ainda a abertura de uma audiência pública, já após a primeira interação da SRD com a própria COELS no que diz respeito ao estabelecimento dos limites. A SRD instruiu o processo pela nota técnica 1 de 2012, que a fundamentação técnica para ela é o módulo 8 do PRODIS, também aprovado pela diretoria da ANEL. É o resumo do relatório. Procuradoria. Em observância ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei 942796, opino pela abertura de audiência pública. Proposta de limites para os indicadores de qualidade para os conjuntos da COELS foi obtida pela aplicação da metodologia comparativa prevista na nota técnica 48-2010 da SRD. Os valores submetidos à audiência pública consideram a aplicação do modelo comparativo e a manifestação da distribuidora. A manifestação da COELS mantém os limites globais de indicadores de AQFEC para os anos do período de 2013 a 2015. Segundo a SRD, a proposta da distribuidora apresenta uma uniformização dos conjuntos maior do que aquela obtida de acordo com a aplicação do modelo matemático da ANEL. Essa característica é interessante, uma vez que a ANEL tem buscado essa uniformização dos limites entre os conjuntos. A COELS, contudo, não enumerou as motivações que justificassem os novos limites dos indicadores de continuidade da AQFEC, o que não permitiu que sua proposta fosse avaliada de forma completa pela área técnica. Diante disso, a SRD propôs que os indicadores obtidos como resultado do modelo matemático fossem adotados como proposta da ANEL para a audiência pública. Em relação aos limites propostos para o período de 2013 a 2015, a proposta é uma redução média geométrica anual de 5% no DEC e 8,4% no FEC. Destaque-se que os limites estão sendo reduzidos nos conjuntos que possuem os maiores limites de forma a uniformizar a continuidade do fornecimento na área de concessão da COELS, que é uma diretoria já estabelecida antes. Aí tem alguns gráficos que mostram a situação, o histograma dos DEC e FEC, os dois gráficos seguintes, e o terceiro, que é o histograma de apuração e a previsão, que na realidade é o que está sendo submetido à audiência pública para os anos de 2013 a 2015. E a rigor, quem olhar essa figura 3, vê que a COELS tem alcançado resultados bons, em termos de DEC e FEC. Por exemplo, aí tem um gráfico em relação aos limites, que são as linhas lá em cima, os valores bem abaixo. Alguém poderia dizer, pô, mas não poderia apertar mais ainda o limite para encostar no apurado? No princípio, sim, mas esse é o resultado da metodologia que nós aprovamos. E isso acontece não só com a COELS, como com as demais empresas. Verifico se há tendência de declínio, não só nos limites que estão sendo estabelecidos, como também nos valores apurados, e espero que isso permaneça assim. Então, eu vou direto lá para o dispositivo de voto. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500601621182, o voto do doutor André Pepitona pela realização de audiência pública no período de 9 de fevereiro a 2 de março de 2012, visando obter subsídios e informações adicionais para definição do limite de DEC e FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da concessionária, para o período de 2013 a 2015. É o voto. O que é a discussão? É que uma primeira dúvida que eu fiquei, não tem sessão ao vivo presencial dessa audiência pública? Eu acho que talvez tenha um equívoco no... Vou consertar a audiência pública no mesmo dia da audiência pública da COELS. É assim que é sempre feito. O processo tarifário. Então, tem que alterar o processo tarifário. Quando é que vai ser? 2 de março. 2 de março. Ah, é. Inclusive, a audiência pública da COELS também é até dia 2 de março, que é o último dia de contribuições. É bom prever isso aqui no dispositivo. Bem, na verdade, vamos dizer assim, a mesma audiência pública, inclusive, com a mesma sessão ao vivo presencial. Isso, isso. E aí entra a outra questão que eu acho que podíamos fazer aqui, se o senhor estiver de acordo, uma encomenda para as áreas. Se isso não for possível, elas podem depois, oportunamente, ponderar. Eu acho que deveríamos tratar sempre no mesmo processo. Tanto o processo tarifário como a questão dos limites DECFEC. Nós estamos tratando juntos, mas um processo de uma área e um processo de outra área. E acaba isso não tendo, na minha maneira de ver, o tratamento tão, vamos dizer assim, relacionado ao processo de revisão tarifária como é desejável. Então, ainda que seja, evidentemente, um processo, já é assim o processo de revisão tarifária, que tem a participação de várias áreas sobre a coordenação da SRE, porque é quem conduz, coordena o processo, eu acho que deveríamos tratar no mesmo processo, portanto, junto, toda a discussão da revisão com o respectivo limite dos DECFEC, quer dizer, o padrão de qualidade, porque tem tudo a ver. Eu acho que cada vez mais, nessa metodologia do terceiro ciclo, isso ainda ficou mais evidente, estamos buscando tratar isso de maneira, no mesmo momento, de maneira articulada, o processo de qualidade, o processo de revisão com a qualidade. Então, a sugestão é que passemos a adotar, quer dizer, eu sei que já estão fazendo, ainda que seja processo distinto, por conexão, sorteando o mesmo diretor da revisão. Mas a minha sugestão é que fosse o mesmo processo, e tratado pelas áreas que têm a ver com o tema. Então, a minha sugestão é nesse sentido, para os próximos, esse daqui já está encaminhado. Eu conversei rapidamente com o doutor André, até era para ser assim, mas por um equívoco aí no meio do andamento do processo, as coisas foram feitas de maneira separada. Ele não está presente para fazer essa modificação, mas eu vou pedir para o Cabral, que deve estar nos acompanhando aí, para fazer a modificação, e a gente coloca em audiência, porque já prevendo a audiência presencial no dia 2. Você confirmou, é dia 2 mesmo? É dia 2. Eu acho que essa outra sugestão, talvez pudesse ficar, talvez, com uma determinação, recomendação aqui, que o processo normal seja assim, que as exceções, tudo bem, pode ter um caso ou outro, que às vezes tenha uma particularidade, alguma dificuldade, que não dê para tratar já todo mundo junto com o mesmo processo. Mas que a regra seja essa, né? Eu acho que é correto, porque o consumidor já custa saber quem é a DEL, ou se tiver que explicar para quem é a CRD ou a SRE, porque um faz uma coisa e faz outra, fica muito complicado. Procurar em duas audiências públicas, se for uma só, é isso facilita. Observação aqui, senhor, que já há diversos processos abertos, separados. O que a gente pode tentar fazer é julgá-los no mesmo ato e avaliar como é que eles fazem para tramitar ajuda. Mas os processos já foram separados, inclusive sorteados, por conexão também separada. Pois é, mas eu quero crer que pode, em algum momento, fazer a junção aí. O desejável é que eles caminhem juntos, né? A gente, em audiência, aprove juntos, a sessão presencial é a mesma, e depois a gente abre a audiência pública com os dois processos juntos e depois fecha. Eu não sei se a gente consegue fazer um processo só, não sei que o da EDS-RD vire anexo. É, mas se é uma audiência nossa, você pode até ficar com os dois processos nessa linha que você colocou mesmo. Pode até ficar com os dois processos abertos, mas tudo correndo junto. Para o consumidor é uma coisa só, né? Você bota o dia, você pula o processo, tais e tais, um da qualidade, o outro do restante. Mas todas as informações estão ali na mesma audiência, acho que isso que vai ser o ideal, né? Estou falando isso, doutor, porque na próxima reunião eu trago três que estão separados. Então não é em subordinação, porque já nasceram separados. Às vezes mesmo dia, né? Acho que dá o mesmo efeito, se ele coloca tudo, coloca na mesma modinha, se você coloca tudo para o consumidor... Dá um efeito parecido, mas não é igual, não. Sabe por quê? Porque com o próprio relator, eu, por exemplo, gostaria de fazer a discussão, a mesma discussão, certo? Ainda que participe as pessoas das áreas afetadas, entendeu? E de fato está em processo distinto e ele, de alguma maneira, corre, ainda que junto, mas ele tem a sua vida própria. Mas aí é uma operacionalização. Eu acho que se conseguirmos, no curso do processo aí, fazer, a pensar esse processo do DECF, que é o processo de revisão, que eu acho que é o processo maior, tanto melhor. Mas se não conseguir, aí é mais operacional. Mas eu acho assim, que é um esforço, eu acho que a gente já caminhamos bem nessa direção, mas ainda falta desse último passo, é o que você falou. Tem que ter um processo só, até para pesquisa, até para acompanhamento do assunto, porque queremos tratar na mesma discussão, até a sessão ao vivo presencial, quer dizer, é a mesma. Então é tudo o mesmo processo. Presidente da SRD, você listou de... Bom dia, senhoras e senhores diretores. Só para dar um esclarecimento a respeito desse encaminhamento direito pelo doutor Romeu, quer dizer que os processos, eles são em áreas distintas, mas as áreas, sim, estão sempre conversando e atuando nessa direção. E no momento da reunião pública, os dois processos vêm juntos aqui para a audiência pública, para a reunião da diretoria, e ao mesmo tempo é o mesmo relator. Então, tem essa opção, exatamente, atende a essa necessidade de ter uma discussão conjunto, que é muito importante. A questão é só a separação dos processos, que pode ser realmente colocado, uma pensada ou outra, no momento de subir para a diretoria. Então, hoje já está assim, excepcionalmente a Coelze, aconteceu esse contratempo, mas todos os demais estão já dentro dessa orientação do doutor Romeu. Então, vamos tentar aí, se a gente conseguir avançar, já botar tudo junto, melhor ainda. Valeu, obrigado. Bom, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Doutor decidiu para a reação de audiência pública, entre 9 de fevereiro e 2 de março, com uma reunião presencial, então, dia 2 de março, né, doutor Divaldo, visando obter o subsídio de informações adicionais para definição dos limites de DECFEC, dos conjuntos de unidades de consumidores da concessionária, aqui não é falo, né, que é a concessionária, né, da Coelze, né, para o período de 2013 a 2015.